Música Papo Francisco, a Tietê, em Café Timor-Leste, é dia Clio e ao Mundo. E a quarta-feira, no outubro, tinha o ex-presidente da República, José Ramos Horta, a reunião formal ao Papa Francisco. No outubro, em reunião remata, Ramos Horta apresenta Café Timor-Leste, é dia Clio e ao Mundo. Quando a reunião remata, a Tietê vinha ao Papa, e tem o café, calaia, eu desconfia e tem o café. Minha Tietê, eu amo. Então, o Papa, eu lori café José Timor, mas, eu aconselho ao Papa, tem que remudir o Café Timor, que é dia Clio. Então, o Tietê, tem o café Timor, dia Clio, Brasil, Colômbia. E a meu Papa, o Tietê, não é dia Clio, nós Costa Rica, não é? Estamos em Costa Rica, no café, não é famoso. Aí, eu disse, sim, dia Clio. E a minha nossa, e a Rússia, a meu Papa, o Belo Tietê, vai, o povo está no Tietê, a meu Papa, o Remo, o Café Timor, sim, Belo Tietê, vai. Pronto, né, mas, é a minha primeira vez, mas, quem é, vai, visitar o Papa. Lá, ali, estamos, vale, produto comercial, vai. José Ramo Zorta, saiu se Timor-Leste, by Itália, e a Lorong Hat, full em outubro, tinang, né, o avião especial, onde participa, e a reunião prêmio Fraternidade Humana, no, e a quinta semana, né, Ramo Zorta, e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, o avião Air Asia. Almedo de Santos, Osvaldo Amaral, Zemen. Almedo de Santos, Osvaldo Amaral, Zemen.